Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar agora uma série de aulas sobre alguns elementos que vocês deverão inserir tanto no TCC, quanto no projeto, quanto no pré-projeto. São elementos que vão variar de um trabalho para o outro. Vão variar em tamanho, em localização, mas todos eles estarão presentes nesses três trabalhos que eu citei. Falaremos agora sobre tema e daremos continuidade nas próximas videoaulas sobre problema, hipóteses, justificativa e, por fim, os objetivos. Vamos lá? Bom, quando você começa a pensar sobre a pesquisa, sobre um trabalho que você quer desenvolver na academia, no seu curso de graduação, enfim, em pesquisa científica, a primeira coisa que vai vir à sua mente são assuntos. Então, por exemplo, eu quero trabalhar com macroeconomia, eu quero trabalhar com economia verde, meio ambiente, quero trabalhar com micro, quero trabalhar, enfim, quero trabalhar com jornalismo, queimadas, vem grandes assuntos à sua mente. Isso não está errado, isso está certo. Na verdade, o que você precisa fazer é delimitar esse assunto. Então, como que se dá essa delimitação? Por meio do tema. Você vai pegar aquele assunto, vai juntar com tudo que você já estudou, analisou, conversou, viu na sala de aula, leu livros, revistas, enfim, artigos, né? E a partir de tudo que você leu sobre aquele assunto, você formaliza um tema. O que é formalizar um tema? É você pegar aquele assunto e escrever num papel ou num computador que seja, como se fosse um título, uma frase que represente aquele seu tema. Então, por exemplo, eu quero trabalhar com macroeconomia, mas dentro da macroeconomia, eu quero trabalhar com o crescimento econômico, crescimento econômico do Brasil. Então, eu coloco lá meu tema, crescimento econômico do Brasil. Mas vocês vão concordar comigo que continua abrangente, né? Porque crescimento econômico do Brasil, posso estar trabalhando com determinantes do crescimento econômico, papel do governo no crescimento econômico brasileiro. Posso querer analisar épocas distintas do crescimento econômico. Então, por exemplo, como se deu o crescimento econômico durante a gestão Getúlio Vargas, durante o período militar, milagre econômico, né? Por exemplo, quais os motivadores do milagre econômico. Veja que tudo isso eu estou trabalhando com o crescimento econômico. Então, existe uma gama de possibilidades dentro desse tema. É muito grande. E é por isso que eu preciso delimitá-lo. E essa delimitação, ela é dada de diversas formas. Você pode delimitar por região, como eu fiz, Brasil. Pode especificar ainda mais uma região. Então, por exemplo, eu poderia trabalhar comparando aí região centro-oeste e sul com norte e nordeste. Posso também delimitar por ano. Então, crescimento econômico. A diferença de crescimento econômico entre regiões centro-oeste e sul do Brasil com as regiões norte e sul do Brasil entre 2000 e 2020. Seria uma delimitação. Para que meu tema não fique perdido no tempo que as pessoas não entendam exatamente do que eu estou falando. Porque crescimento econômico no Brasil pode significar muita coisa. Então, eu tenho que delimitar o máximo possível e deixar isso escrito. Porque quando eu vou escrevendo, as coisas vão... Quando você vai escrevendo, sua mente vai pensando, vai raciocinando mais rápido até você conseguir fechar uma frase com certa lógica. Delimitado o tema, nós passamos ao problema. O que é o problema? Veja, o tema, ele é como se fosse uma espécie de guarda-chuva. Embaixo do tema, você tem vários problemas que você pode atacar, que você pode abordar. Então, por exemplo, eu quero trabalhar com crescimento econômico. A diferença entre crescimento econômico, o ritmo de crescimento econômico entre região centro-oeste e sul do Brasil, quando comparadas a região norte e nordeste, entre 2000 e 2020. Ok, esse é o meu tema. Mas exatamente o que eu quero trabalhar dentro desse tema? Eu quero identificar quais são as diferenças? Eu quero caracterizar as diferenças? Eu quero provar que existe diferença? Então, é aí que eu coloco o meu problema. Nesse caso, eu poderia propor o seguinte problema. Quais os determinantes das diferenças entre o ritmo de crescimento entre as regiões centro-oeste e sul e norte e nordeste do Brasil entre 2000 e 2020? Ou existe uma diferença entre as regiões X e Y no Brasil entre 2000 e 2020? Então, veja que eu estou cada vez mais chegando embaixo do funil. Eu estou afunilando cada vez mais, afunilando o meu caminho, dando prosseguimento no caminho, mas cada vez mais objetivo, focado. Porque lembra que eu falei para vocês nas aulas sobre epistemologia e sobre o que são trabalhos científicos? Que o trabalho do cientista não é abraçar o mundo. O trabalho do cientista é avançar paulatinamente, devagar. Então, vocês, principalmente, que estão em monografia, graduação, tem pouco tempo e tal, até pouco conhecimento ainda, dado o tempo de estudo e tal, vocês precisarão ainda focar ainda mais. Então, não fique vislubrando um tema magnífico. Pense em uma coisa objetiva e em um problema também objetivo. Se eu tenho um problema, eu preciso ter uma resposta a esse problema, a nossa charmosa hipótese, que nós também já conversamos durante as nossas aulas sobre epistemologia. Então, nós vimos que toda pesquisa, o que ela quer, na verdade, é testar uma hipótese. O que é uma hipótese? É uma resposta provável, ou temporária, a um problema proposto. Então, se eu propus que avaliar, analisar, pesquisar se existe uma diferença de crescimento econômico entre as regiões Sul, Centro-Oeste, em relação às regiões Norte e Nordeste do Brasil entre 2000 e 2020, eu preciso propor uma resposta agora, que é aquela resposta mais provável de ser a verdadeira em relação à minha pergunta. Então, por exemplo, eu poderia dizer que, sim, existe uma diferença no ritmo de crescimento entre essas duas regiões. Região, vamos dizer, generalizando, região Sul e região Norte do país. Feita a hipótese, eu preciso justificar, olha, por que eu acho que existe, sim, uma diferença entre as duas regiões? Aí eu posso apresentar dados, né, posso apresentar dados que vão mostrar que existe uma diferença no ritmo de, no volume de, na criação de empregos, né, no volume da renda, na quantidade exportada, e posso, ou posso fazer isso em relação aos dados, posso também citar literatura, outros autores que citam sem provar, né, só citam a possibilidade de existência dessa diferença, então posso juntar aí 3, 4, 5, 6, 10 artigos ou livros que vão dizer isso, e aí eu vou dizer, olha, eles dizem isso, mas não provaram, agora eu vou provar se existe ou não, né, ou eu posso fazer as duas coisas, junto dados com teoria, e digo que essa hipótese, ela é muito provável de acordo com a teoria e com os próprios dados empíricos que eu coletei. Todo problema, ele acaba norteando o seu projeto, né, sua pesquisa. Você quer testar a sua hipótese, mas sua hipótese está ligada ao problema. Então, o seu objetivo nada mais é que responder ao problema. Então, se eu formulei o problema em relação às duas regiões do país, eu vou ter como objetivo na minha pesquisa qual objetivo será, o objetivo geral pelo menos, será investigar, por exemplo, se existe de fato essa diferença. E aí os objetivos específicos, nada mais nada menos, que serão que especificar como eu farei, como eu atingirei o objetivo geral. Mas, como nós já vimos durante o estudo sobre epistemologia, todo o trabalho científico visa responder a um problema. E essa resposta é a hipótese. Então, o problema e a hipótese estão ali umbilicalmente ligados. Entretanto, o seu problema faz parte de um tema. Então, o que é interessante é que os três, tema, problema e hipótese, estão interligados. Eles estão tão interligados de tal modo que, muitas vezes, quando você redigir tema, problema e hipótese, vocês vão achar que, na verdade, vocês estão escrevendo a mesma coisa. Mas, se vocês entenderam realmente o que é um tema, o que é um problema, o que é uma hipótese, vocês vão conseguir distinguir ali e escrever de forma que eles fiquem relacionados até entre as palavras, conceitos, mas com sentidos diferentes. Um você quer uma coisa, outro você quer outra. Um você está perguntando, outro você está respondendo, outro você está apresentando seu assunto de debate. Tá bom? Então, vamos lá. O tema é mais amplo. Ele se relaciona a um grande assunto, como nós vimos, que pretendemos abordar. Já o problema, não. Ele é um pouco mais refinado, delimitado. E ele acaba, cada tema, ele acaba respondendo a uma discussão popular ou científica, de forma a atender ali o tema. Então, você pode ter, por exemplo, o crescimento econômico, e as pessoas sempre falam que a indústria é o principal setor a induzir o crescimento econômico. Mas, de fato, é. Estou citando isso porque é o que está no ambiente popular, né? Que a indústria é um fator preponderante para o crescimento econômico. Mas, de fato, é. O que a teoria macroeconômica sobre crescimento econômico fala sobre isso? E aí nós vamos ter aí uma série de autores que tratam sobre o ciclo de crescimento, outros que vão falar sobre determinantes do crescimento, o que leva uma nação a sair de um estado de zero crescimento ou de decrescimento para o crescimento, né? E um desenvolvimento econômico, propriamente dito. E aí nós podemos abordar isso, tanto do ponto de vista científico, quanto aí pegar uma ideia, um problema da sociedade, né? Que as pessoas estão debatendo, trazer para a academia, transformá-la em uma forma científica e tentar analisá-lo de forma controlada. Esse é o seu problema. A hipótese é, à medida que você responde esse problema, a proposta, né? A resposta provável de responder esse problema. Então, na verdade, quando você constrói uma hipótese, o que você está fazendo é propondo uma resposta para aquele problema que ainda não foi apresentada uma solução. Mas vamos direto ao tema, né? O tema é um assunto que se deseja provar ou desenvolver. Geralmente, é uma dificuldade ainda sem solução. Então, o seu tema é uma dificuldade que a ciência, que a sua comunidade, a sua sociedade, enfim, o seu grupo de estudo, enfim, que a humanidade, que a sociedade, que as pessoas não encontraram uma resolução definitiva. O tema, portanto, ele deve ser definido com precisão. Deve ser passível de exame, né? De verificação, possibilidade. Avaliação crítica e também ele deve ser passível de uma solução. Se você criar, por exemplo, um problema que não pode ser solucionado, ele só vai ficar gravado aí num artigo ou num texto que você escrever. Quando eu estou falando aqui que ele não pode ser solucionado, é que muitas vezes você não pode executar um teste que vai propor ali, dizer ali se sua hipótese pode ser aceita ou não. Então, nesse sentido, não compensa nós aqui na graduação trabalharmos. Isso é um trabalho já desenvolvido por doutores, enfim, ali que vai para uma outra área, que é uma área mais abstrata da ciência normal, né? Que vai tentar trabalhar com teorias, o que poderia, né? E mais para frente, quando tiver uma tecnologia, qualquer coisa do tipo, ali é testado. Mas não é o nosso caso aqui agora. O nosso caso aqui agora é trabalhar com aquilo que pode, de fato, ser testado, tá bom? Exemplos de temas, assim, exemplos bem genéricos, né? Então, por exemplo, desequilíbrio fiscal em Mato Grosso e na União. Por que surgiria esse tema? Basicamente, porque existe uma discussão no Brasil inteiro sobre o aumento dos gastos dos estados, dos governos estaduais e também da União em relação à sua arrecadação. E quanto isso estaria pressionando o povo a pagar cada vez mais impostos. Então, eu poderia bolar um trabalho sobre esse tema. Restaurante Universitário da UFMT. Esse tema surgiu com uma outra turma, porque há algum tempo atrás, o nosso restaurante universitário estava passando por toda uma celeuma em volta à mudança do valor, a alteração do valor do ticket do RU, que era de R$1,00, que sairia para R$11,00, R$15,00, eu não me recordo agora. E aí teve todo um debate, várias propostas, então é um tema a ser debatido. Taxação do agronegócio em Mato Grosso. Esse tema pode estar, por exemplo, sendo uma delimitação desse primeiro. Porque veja que taxação está dentro do desequilíbrio fiscal. Uma das propostas de acabar com esse desequilíbrio fiscal é passar a taxar o agronegócio. Mas aí vem outra discussão. Será que de fato vale a pena taxar o agronegócio? Será que o agronegócio não está gerando empregos, renda suficiente para pagar de impostos o que ele pagaria e ainda um pouco mais? Então tem esse debate que a economia também pode nos auxiliar. E os impactos ambientais do agronegócio? E aí o agronegócio sempre vai estar em voga no nosso curso porque a nossa região é focada no agronegócio. Mas quais são os impactos ambientais? Infinidades de áreas de problemas para vocês abordarem. Evasão na graduação em economia. Um dos assuntos que os professores estavam debatendo em alguns semestres e que também é interessante. Entram 60 e formam, sei lá, 20, 30. Por que essa metade aí, 60, 40, 50, 60%? Eu não sei. Estão saindo do curso. Será que entraram sem querer muito fazer economia? Será que desgostaram do curso? Será que acharam que era uma coisa, mas era outra? Outra? A apresentação foi ruim? Enfim, efeitos econômicos do coronavírus. Então, esse é um tema bem atual que muita gente querendo estudar. Não tem muita referencial teórica, não tem muitos dados, mas as pessoas estão se propondo a estudar e aquele que primeiro apresentar um estudo aí interessante vai acabar se destacando. O que foram feitos, inclusive eu mesmo fiz no início da pandemia, foram algumas conjecturas. A partir de determinadas teorias, eu fiz até com vocês também, porque vocês tiveram aula de introdução à macro, que é uma macroeconomia keynesiana, então vocês viram isso. Então, eu achei interessante mostrar para vocês como a categoria keynesiana poderia ser implementada ali, alguns debates que estavam acontecendo na mídia naquele momento. Mas de concreto mesmo não se tinha nada, como ainda não se tem. Nós vamos entender melhor o que está acontecendo economicamente após o fim da pandemia, como aconteceu em 1914, 1917, com a gripe espanhola também. Para facilitar, dentre os diversos assuntos que vão surgir para vocês, tente buscar um fato novo, um fato mais atual, que está aí na fronteira, está todo mundo querendo debater. Porque ali você vai conseguir trazer algum benefício para a sociedade. Segundo, o pesquisador, você no caso, deve se atentar para as características da pesquisa. Beleza, eu quero trabalhar com o coronavírus, mas será que eu tenho aptidão para trabalhar com isso? Será que macro é a minha área? Ah, macro não é, mas eu posso trabalhar o impacto do coronavírus em uma empresa, ou num setor, do ponto de vista microeconômico, com a teoria microeconômica, já melhorou. Mas e o coronavírus? Será que eu vou ter que abordar algum assunto relacionado à saúde, engenharia social? Porque daí já vai envolver, de um lado, medicina, ciências da saúde, e do outro vai envolver aspectos relacionados à sociologia. Então, será que você vai ter, será que o suorientador também vai ter essa expertise? Então, tem que começar a pensar tudo isso. Se vocês não tiverem, será que tem alguma forma de contornar isso, citar outros autores que já fizeram todo esse esforço sociológico e da saúde? Se não tiver, talvez interessante seja mudar mesmo o tema. A área de pesquisa, como já apresentei, a adequação do objeto, será que o objeto você consegue trabalhar com o seu objeto de estudo? Enfim, adequar as características da pesquisa àquilo que você, de fato, conseguirá executar. E, por fim, os fatores externos à pesquisa. O seu tempo disponível para aquela pesquisa. Então, se você tem só à noite para desenvolver sua pesquisa, você vai bolar um questionário para ser aplicado? Não. Porque questionário tem que ir durante o dia. Se você tem pouco tempo, você também não vai pensar num trabalho, numa pesquisa muito trabalhosa, numa pesquisa que vai te demandar em meses. Você vai querer trabalhar com uma coisa curta. Existência de literatura. Então, por exemplo, eu quero trabalhar com coronavírus. Não tem muito material sobre coronavírus. Você vai ter que juntar aí catados das últimas, das publicações das últimas grandes pandemias. A maior a nível de coronavírus é a gripe espanhola. Você vai ter que pegar outros coronavírus. Um que teve ali na Arábia Saudita, se eu não me engano. Enfim, no Oriente Médio. Outra que teve ali mais localizada na Ásia, que é o SARS-CoV-1. Então, enfim, você vai ter que pegar essas pequenas pandemias e tentar aplicar os estudos econômicos feitos para ela e tentar aplicar o coronavírus. Mas lembrando que a parte da saúde, de infecção, enfim, epidemiologista, estão todas sendo ainda discutidas. Não tem ainda o consenso. Então, o que eu diria? Não trabalha sobre o coronavírus no seu TCC. A menos que o seu orientador diga, te garanta. Não, o trabalho é que a gente dá conta. Do contrário, corre para outra coisa. E observe sempre se você vai ter a possibilidade de conversar sobre especialistas daquela área. Então, se você quer trabalhar com crescimento econômico, vá procurar seus professores de macro. Então, tenha sempre esse cuidado. Fato novo. Entenda as características da pesquisa e entenda os fatores externos da pesquisa. Quer dizer, o seu tempo, o tempo necessário para desenvolver a pesquisa. Compare os dois. A possibilidade de consultar especialistas. Se você não tiver nenhum especialista da área que você quer trabalhar, não trabalhe. E, principalmente, a existência de literatura sobre o seu tema. O que deve ser evitado? Primeiro, por que não adotar temas já abordados? Veja, qual é a razão de você estar realizando o mesmo trabalho que uma outra pessoa já realizou? Não faz sentido. Você só vai perder tempo. Pega o trabalho da outra pessoa e entrega lá para quem você quer auxiliar. Outra, você está em uma universidade pública. A sociedade está pagando o seu curso. Então, você tem que se esforçar para entregar algo que seja interessante para a sociedade que está pagando o seu curso. Se outra pessoa já escreveu o seu trabalho, já abordou o seu assunto, se você escrever sobre o mesmo assunto, não tem contribuição nenhuma para a sociedade. temas com execução de alto custo. Seja realista. Qual é a sua condição financeira e o tempo disponível para a execução do trabalho? Então, se você quer trabalhar com usinas de cana-de-açúcar, usinas de milho, você tem condições de aplicar um questionário a cada uma? Você tem certeza que vai conseguir os dados por telefone? Se não tiver, meu companheiro, não vai. Não desiste disso. Ou pelo menos continue com o mesmo tema, mas pense em outro método junto com o comentador, um outro método que não demande de dados primários, mas sim de dados secundários. Mas tenha sempre em mente comparar o que você vai necessitar para executar essa pesquisa com as suas condições próprias, seja financeira, de tempo, de conhecimento, disponibilidade, e assim por diante. Temas muito complexos e ou abrangentes. Veja, temas abrangentes e complexos, eles tendem a revelar ali um comportamento um pouquinho assim, olha, eu consigo fazer tudo, um pouquinho narcisista. Consigo explicar tudo, está vendo como tudo é fácil? A solução para os problemas é essa. Geralmente os alunos quando chegam nesse ponto falando isso, vão escolher o tema? Não, professor, meu tema vai solucionar todos os problemas da humanidade. Eu não falo com essas palavras, mas no final quer dizer a mesma coisa. Veja o seguinte, temas abrangentes e complexos possuem o mesmo problema que nós vimos lá com o método indutivo, que é o problema da indução. Ou seja, eles vão tentar resolver o problema do mundo, mas a pesquisa dele é realizada sobre o Cuiabá. Então ele vai pegar a conclusão que ele tirou para o Cuiabá, muitas vezes a pesquisa é bem feita, mas se refere a Cuiabá, e vai tentar pegar aquela conclusão e aplicar para o mundo. Pode isso? Claro que não. Ele está pegando uma informação sobre uma região, características específicas, e aplicando a uma infinidade de outras regiões, cada uma com suas próprias características. Então, evitem isso, porque senão você pode cair no problema da indução. Existem outros métodos, existem os métodos da área da história, da sociologia, economia política. A macro tem um pouco também dessa história da indução, mas aí você resolve com o seu orientador. Se você tiver poder de escolha, eu te diria para não fazer nada muito abrangente. Pega algo focado que vai te ajudar muito. Temas complexos e ou abrangentes. Então, temas complexos também podem nos levar a trocar o foco do teste, da hipótese, por descrever o método ou a teoria. Eu já vi casos, por exemplo, de você ter um trabalho muito robusto, muito interessante, as conclusões poderiam ser muito interessantes, mas que o trabalho era tão complexo, o resultado era tão complexo para ser alcançado, que o método utilizado, o ferramental econométrico utilizado, demandou 10, 15 páginas do artigo para ser explicado. Então, você, sei lá, de 25 páginas, você passa 10 explicando o método, duas introdução, mais, sei lá, 12 para apresentar os resultados, e a conclusão ali, a consideração final, ou análise, resultados, é uma quantidade bem pequenininha. Então, você troca o foco do teste, da hipótese, que é o objetivo da sua pesquisa, para explicar o método, sendo que o método tem aí o próprio autor do seu método, é ele que publicou um artigo sobre aquele assunto, e não você. Temas subjetivos. Dão margem a várias compreensões. Se você não especificar seu tema e deixá-lo ele objetivo, o que você terá é uma dúvida do seu leitor. Ele vai pegar o seu tema, vai pensar várias coisas, vai deduzir um problema que você colocou no texto, mas a partir desse problema, como o seu tema está subjetivo, ele pode entender ali que você deixou duas hipóteses subentendidas, uma clara no seu texto que você redigiu, e outra subentendida, porque seu tema está subjetivo. E como você tem duas hipóteses ou mais, você vai ter duas respostas prováveis para cada uma. Então, a cabeça do leitor fica confusa. Eu já peguei trabalho assim para corrigir. Trabalho em congresso, por exemplo. Aí você começa a ler, você não sabe o que você está lendo, você não consegue entender o que está lendo. Certo, então evite aquilo ali, tá? E as fontes? Onde você vai conseguir bolar um tema, né? Pegar, ler coisas para bolar um tema. Sua própria experiência, seus estudos, sua leitura, observação, erros em trabalhos científicos, aplicação de estudos em outras áreas. Vamos discutir cada uma delas. Veja, o tema pode surgir assim, de um insight. Você está andando na rua e pensa em alguma coisa, está lendo o livro do Keynes, por exemplo, o livro do Thomas Sowell e assim por diante. E a partir dessa leitura, você tem o start de um problema que você estava pensando um mês, dois meses, um ano atrás. Olha lá, capaz daquele problema ali que o professor levantou em sala de aula, que eu li no artigo do fulano, que está sem solução, talvez seja isso aqui, né? Então, e mesmo a leitura acadêmica, né? Ela pode ser útil para você pensar num tema, né? Seja nas disciplinas, na leitura de conteúdo extra e assim por diante. Erros em outros trabalhos. Veja, você pode estar lendo um artigo e encontrar algum tipo de erro ali. Você pode encontrar um erro de caso decimais, que ocasionou uma mudança no resultado, né? Quando corrigido, o resultado vai ser alterado. Um erro de conversão de unidades. De não, por exemplo, um trabalho que foi feito com séries temporais baseadas em reais, mas que depois você vai ver, não tem nenhum registro de deflacionamento, né? Então, é um erro também. O resultado pode ser diferente. Enfim, são erros que você encontra em trabalhos, são falhas metodológicas, que você pode pegar esse trabalho, se apropriar daquilo que foi construído dele, se apropriar, assim, né? Das etapas, não do texto. Se apropriar daquilo e apresentar a correção necessária para ele. Você faz a pesquisa corrigindo, escreve o texto citando aquele que você está tentando corrigir e mostrando qual foi o erro, qual a solução, qual o resultado diferente. Eu já vi isso acontecer com um colega da Química, que lendo ali um trabalho com a gente, o trabalho estava abordando o mesmo tema, mas com metodologias diferentes. E o meu colega não conseguia entender como que ele chegou, o autor ali do texto chegou naquele resultado. Ele lia, 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 muita gente conversando ali à noite, na escada, né? E ele lendo, 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 grifando, eu não consigo entender isso. De repente veio aquele momento eureca. E ele, cara, entendi, para dar esse resultado, só pode ter cometido esse erro aqui. Dia seguinte, ele foi para o laboratório, propositalmente cometeu aquele erro e viu que era aquele resultado. O que ele fez? Pegou o texto que ele estava lendo, descreveu a pesquisa que ele realizou e apontou o erro do camarada e disse que pelas tecnologias atuais não tem como chegar àquele resultado que o autor chegou. Também é uma forma. Mas é óbvio que isso é um extremo, né? Você pode usar os trabalhos para, por exemplo, aprender a metodologia daquele trabalho e aplicá-lo ao seu trabalho, à sua própria pesquisa, né? Ou o referencial teórico citado ali e você ler, ir atrás daquele referencial teórico para também utilizar no seu. Enfim, você pode pegar partes dos outros trabalhos para poder iniciar e dar o ponto de partida do seu próprio trabalho, escolhendo o seu tema. A observação. Você pode bolar aí um tema, pensar num tema, baseado no seu dia a dia. Então, se você aí tem fazenda, ajuda seus pais ou trabalha numa fazenda, você vai descobrir ali alguns problemas que estão ocorrendo com vocês ou na sua região e que talvez tenha alguma ligação com a economia e que, em função disso, vocês poderão, ao longo da vida de vocês, o trabalho, bolar algum tipo de resposta para ele ou, pelo menos, tentar aqui, cientificamente, encontrar uma resposta. Então, você define ali o tema baseado nessa observação. Ou andando no dia a dia na rua, aquele seu caminho padrão que você faz para a universidade, para a sua casa, para o seu trabalho, enfim, e dali você tira o seu tema. A experiência pessoal é fundamental nisso. Nós vimos que o que a ciência faz, o método científico faz, é tentar isentar o pesquisador dessa experiência pessoal, de modo que ela não consiga trazer um viés para a sua pesquisa, entretanto, entretanto, na concepção da pesquisa, sua experiência pessoal é completamente funcional aqui, ela é necessária para que você consiga chegar no tema que você tenha desejo, motivação de trabalhar. e sobre a delimitação do tema. Veja, a delimitação, ela busca aumentar a objetividade do tema, tornar ela mais prática quanto a execução. O tema, ele não pode ser tão abrangente como nós já vimos, ele tem que ser delimitado. Como eu posso fazer essa delimitação? Como eu já disse, eu posso detalhar o objeto de estudo, Brasil, empresa X, enfim, soja, algodão, indústria têxtil, o que eu quiser. A região que eu vou trabalhar, eu posso também delimitar dessa forma, a data de estudo, eu posso delimitar a extensão dela, posso especificar uma região específica, mas aí colocando a área dela, posso determinar, colocar aí determinadas circunstâncias para delimitar o meu tema. Então, por exemplo, eu posso trabalhar com crescimento econômico, municípios com elevada pobreza. Então, qual é a circunstância? Existir a elevada pobreza. Então, eu estou delimitando o meu tema por meio da circunstância. Eu posso também explicar mais, detalhar mais esse meu tema, eu posso restringir o tema. Então, na medida que eu troco o termo desenvolvimento para desenvolvimento sustentável, eu estou querendo dizer uma coisa diferente, mais específica, que agora eu não vou falar só de economia e sociedade e questões sociais, mas eu vou falar também de questões ambientais, que esse é o tripé do desenvolvimento sustentável. Então, enfim, eu tenho essas formas aí conceituais de região, data do estudo, período, objeto, enfim, para delimitar o tema, deixar bem amarradinho, bem objetivo. Então, aquele seu momento eureka, o seu insight, ele é só o início do estudo, né? É aquele momento em que você, pá, esse assunto eu posso tratar dessa forma. E aí, você vai começar a ler mais, perguntar mais, conversar mais com outras pessoas, vai atualizar sobre o seu assunto, vai discorrer ali o tema numa cópia ali, num papel impresso ou no seu computador, e vai ver quais os principais assuntos desse tema, né? Ligado a esse tema e que estão presentes tanto na sociedade, né? Estão sendo debatidos na sociedade, quanto no meio acadêmico. Perceba, dando exemplo, se eu quero trabalhar com crescimento econômico, o que está sendo debatido em Mato Grosso hoje? Relação entre agronegócio, crescimento econômico e arrecadação do governo. São essas três relações, entre elas, relacionadas entre elas, que estão sendo debatidas em relação ao crescimento econômico em Mato Grosso. Tanto na sociedade, quanto na academia, quanto no meio político. Então, é interessante que você tente se adequar aí o seu tema, né? E depois o problema nesse veio. Isso se você quiser trabalhar com crescimento econômico em Mato Grosso. Tá? Pra ficar claro, corte o máximo possível. Eu quero trabalhar crescimento econômico, onde? Crescimento econômico no Brasil, crescimento econômico em Mato Grosso, crescimento econômico no Paraná, tá? Então, delimite sua área de estudo. Crescimento econômico nas Américas, nos países desenvolvidos, enfim, delimite, tá? Corte mais um pouco, qual é o período de estudo? Você não tem máquina do tempo aí pra trás, pra frente toda hora, né? Se você não vai escrever ali um artigo, um trabalho da ciência normal, né? Quer dizer, baseado ali em teoria, tal, discussão teórica, que não é o nosso caso, nosso caso é um estudo empírico mesmo, de aplicação empírica, então você tem que definir. Eu vou estudar o crescimento econômico de Mato Grosso entre 2000 e 2020. E sempre, sempre tem uma justificativa na sua cabeça, justificativa curta, rápida, para a sua delimitação. Então, voltando um pouco, por que você vai estudar Mato Grosso? Pode sim ser porque você reside aqui, porque o curso de economia é em Mato Grosso. É uma das respostas, mas não é suficiente. Você pode elencar isso. E outro, no nosso caso, o que é dito como principal força motriz do nosso crescimento é o agronegócio. O agronegócio é importante não só para o Mato Grosso, como também para a balança comercial brasileira. E muito dele se deve ali em Candir. Olha só, já estou encadeando as coisas aqui. Então, você tem uma justificativa para dizer que estudar o crescimento de Mato Grosso é importante. Por que o período de 2000 a 2020? Ah, porque é o mais recente. Tudo bem, mas se for mais recente no acontencionado e relevante aí, mas aconteceu antes de 2000, você está estudando no período errado. Então, por que você escolheu aquele período? Ah, professora, é porque no IBGE só tinha esses dados. Ah, aí sim é uma justificativa plausível. Então, olha, só tem esses dados para resolver trabalhar de 2000 a 2020, assim, assim, assim. Mas tem que ter uma justificativa. Ok? Para finalizarmos, eu trago aqui um artigo que eu publiquei já tem há algum tempo, 2018, sobre a Bocaiúva. Eu já apresentei algumas partes deles aqui, mas eu quero mostrar o título dele. Eu geralmente costumo definir o meu tema como título do trabalho. Recomendo vocês a fazerem isso. Não que você vai ter que entregar o seu TCC com esse tema ali em forma de título, mas tentem pensar no seu tema, escrevê-lo como um título. Por quê? Porque o título tem que ser uma forma objetiva, direta, de tal modo que o seu leitor entenda todo o seu trabalho só de ler seu título. Que ele tenha uma ideia sobre o seu trabalho lendo o seu título. Então, veja. Potencial ou o potencial, né, da cocomea culeata, da Bocaiúva, no desenvolvimento endógeno da região de Cuiabá. Então, veja. Eu quero estudar como a Bocaiúva, qual o potencial da Bocaiúva em contribuir no desenvolvimento endógeno, desenvolvimento da região de Cuiabá. Então, eu delimitei a área, só não está o ano porque a revista pediu para tirar o ano. Mas, lá para frente, no resumo, tem o ano. E o desenvolvimento aqui é o tipo de desenvolvimento denominado endógeno, que na teoria, nada mais é que um desenvolvimento baseado em capital interno. Então, eu uso o capital natural e financeiro interno para promover o desenvolvimento. Então, resumo, o significado é isso. Então, veja que lendo isso aqui, uma pessoa da economia vai entender o que eu quero fazer. Os detalhes ela vai ver no texto, no resumo, na introdução, problema, etc. Mas, uma ideia geral ela já vai ter aqui. Outro exemplo. Determinantes da demanda por fertilizantes no Brasil de 96 a 2015. Então, veja. Só lendo o tema, você já sabe que eu vou estimar a função demanda agregada por fertilizantes no Brasil nesse período aqui. E aí, para todo o Brasil nesse período aqui. espero que vocês tenham entendido aí a importância e como desenvolver o tema. Qualquer dúvida, me procure, e-mail, chat ou pelo fórum. Não deixe de procurar, estou à disposição de vocês. Ok? Até mais. Até mais.